Falando um pouco agora sobre a insuficiência órtica. Então, para começar, a válvula está insuficiente, ela não consegue fechar direito. Só que a insuficiência órtica, a gente está falando de qual parte do circo cardíaco? A gente está falando justamente da diástole. Ou seja, na diástole é quando a válvula órtica deveria estar fechada, só que ela não consegue fechar de modo completo, então eu tenho uma regurgitação. O interessante da insuficiência órtica é que, dentre todas as válvulas pautias, ela é que mais tem sinais periféricos. Então, volta e meia isso cá e eu vou separar para vocês também. Mas vamos primeiro separar por etiologia. Então, na insuficiência órtica, a gente pode dividir, claro, entre aguda e tal, tudo mais, mas o que eu quero destacar para vocês é sobre patologias puramente falvárias e insuficiência órtica secundária a patologias da raiz da horta. Então, toda vez que eu tenho uma dilatação na raiz da horta, seja qualquer doença, a gente já viu lá atrás, por exemplo, doença da horta, Marfan, Elendan, pode causar uma dilatação da raiz da horta, pode causar de modo secundário a insuficiência órtica. Dissecção também retrógrada, pode causar uma IAO aguda, a mortalidade é altíssima, assim como pode causar um IAM. Involvar a principal etiologia da insuficiência órtica, assim como da estenose mitral, é a febre reumática e a gente também destaca aqui para a endocardite infecciosa.